Comprado no índice, vendido no dólar, mais uma aqui na sala ao vivo, pegamos a notícia Pegamos no dólar, pegamos no índice, ó nosso aluno, olha o nosso aluno Alexandre Mais uma, mais uma, a galera não dá crédito, galera, ó, continha real, não dá crédito muito na sala Né, porque é 99 reais, salinha barata, o pastor não anda de poche, o pastor não anda de poche O pastor não posta convites ali na lancha, ó, estamos na lancha aqui, mais uma, dei trade, nada A galera não dá crédito, olha, o aluno fez 9 mil, outro fez 3, outro fez 2 mil, outro fez 100, outro fez 200 Um fez quase 80 mil aqui, pede pra não mostrar, todo mundo batendo meta, galera 15 pontos no dólar, de novo, 300 no índice, mais uma, fora os 860 que eu peguei no índice, 26 no dólar Foi rápido, tem que tomar cuidado Na notícia, vem pro time, sala 99 reais, sala a 99 reais Tem que ser humilde, né, não adianta a gente ficar aqui ostentando resultados, ostentando bens O que importa é o didático da sala Quem quiser montar, galera, já deu, 320 pontos, bateu lá na máxima diária Vamos ver se rompe, liquidez ao 400 Vê se vem, fluxo comprador no índice, fluxo vendedor no dólar, dólar 16,5 pontos De novo, mais uma, dólar passando já dos 60 pontos Índice já passando dos 2.500 pontos, bora pra cima